O que é isso? 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 Esse daí eu vi aquela nadadora fazer isso. É, saiu esse exercício para a nadadora americana, né? É. Ok. Você tem uma nadadora. Qual o nome dela? Aquele é 42, né? 42. É. É, é. É, tá tudo assim. Nossa. Aí, olha assim, olha assim. É, é. É, é. Não, voz. Tem que ver agora? Tem que ver nada ainda. Tem que ver nada. Tem que ver. É, tem que ver nada, hein, né? Tem que ver nada. Tem que ver nada!